Nós vivemos da palavra e essa palavra é Deus. Então, no 41 e no 44 ele diz assim, agora, se este sinal era para ser conhecido somente no tempo do fim, aí você lembra da parábola do trigo e do joio. Quando Jesus, respondendo, disse que haveria essa separação, no fim ele falou, deixa crescer tudo junto, não vai arrancar agora, no tempo da colheita. Mas para chegar à colheita tem que haver o sol e a chuva. Ele não falou? Sobre o mesmo. E daí agora vem a parte da parábola para o ser humano, para aqueles que estão envolvidos nisso. São Pedro chegou a dizer, até melhor se não conhecesse. Era melhor não conhecer do que depois fazer o quê? Em outras palavras. Aí, então, ele diz assim, somente no tempo do fim, então, ele terá que ser depois da abertura dos sete selos. E os selos foram abertos em março de 63 e aqui julho de 65. Já era no final da parte física dele no seu ministério. É um sinal do fim. Porque Jesus falou, é no fim que isso vai acontecer. Quer dizer, na colheita. A colheita é o fim, é o objetivo da semeadura. O objetivo da semeadura é a colheita. Para que vai semear? No natural aqui. O objetivo da semeadura é o fim. E aí